Chamou atenção, Cruzeiro toma atitude inusitada e Richard pode ser o quarto desfalque contra o Fluminense. Zagueiro foi citado na Operação Penalidade Máxima e tem escalação em xeque. Antes de prosseguirmos com a notícia, gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Agora vamos à notícia. Nesta quarta-feira 10, o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão para duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão. O técnico Pepa encerrou a preparação para o confronto na tarde desta terça-feira, 9, e uma mudança de rotina na toca chamou atenção. Isso porque o clube não anunciou a lista dos jogadores relacionados para o jogo, prática sempre realizada um dia antes dos duelos do Clube Celeste. Mas até o momento, tal informação não foi divulgada. Entretanto, a situação envolvendo o zagueiro Richard, citado em conversas com apostadores em mensagens que integram os documentos da Operação Penalidade Máxima, deixou a escalação do defensor em cheque e até o momento a Raposa não divulgou quem vai para a partida contra a equipe carioca. Segundo o portal Globo Esporte, Richard, que havia cravado a vaga de titular com o técnico Pepa virou dúvida no Cruzeiro. Importante ressaltar que o jogador não foi denunciado e tampouco virou réu no escândalo das apostas. O Cruzeiro trata todo o caso com cautela e ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso, que ocorreu quando o zagueiro defendia o Ceará. Richard também não se manifestou sobre o caso. Contudo, com a dúvida sobre Richard à parte, o Cruzeiro poderá contar com o retorno de Valisson, mas deve iniciar a partida do banco. Os desfalques ficam por conta de Rafael Bilu, que passará por cirurgia, Ramiro que está suspenso e Kaique, que se apresentou à seleção brasileira sub-20. E essa foi a notícia. Deixem seus comentários e sugestões abaixo e não deixem de se inscrever em nosso canal para ficarem por dentro de tudo o que acontece com nossa equipe. Agradecemos pela sua atenção e até a próxima.